Fala galera, mais um vídeo do canal Playhard, canal mais estando no YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aqui hoje com mais um vídeo. E galera, hoje eu tô com minha vila novamente aí da série Evoluindo uma Vila, que muita gente tava pedindo aí pra eu fazer mais vídeo dessa série. Então eu pensei, porra, tem muito tempo já mesmo que eu não faço vídeo da série Evoluindo uma Vila. E eu jogo nela às vezes, eu entro, faço uns ataques aí, quase todo dia eu devo fazer uns dois ataques nela. E eu consegui juntar aí bastante recurso, esse replay aí que tá passando na tela foi um ataque bom também, que eu consegui juntar bastante recurso. Então eu já tô com um pouco aí de ouro e elixir armazenado na minha vila. Vou fazer mais uns ataques aí ao vivo, mostrando pra vocês aí os ataques e comentando. E aí a gente pode ir lá pra nossa vila da série Evoluindo uma Vila, e ver o que a gente pode colocar pra melhorar. Eu tenho três construtores disponíveis, vamos decidir aí o que a gente faz pra ficar com essa vila insana, e bora lá então. Se liga só galera, encontrei essa vila aqui que é praticamente um presente, com 85 mil de ouro, 170 mil de elixir. Vou atacar ela rapidão, só parei o vídeo mesmo pra mostrar pra vocês. Enquanto eu tava procurando uma vila pra atacar aqui pro vídeo, eu acabei encontrando essa. Mas essa daí não é nem um pouco insana, foi só jogar as tropas aí e levar os recursos que ela tinha. Vamos então procurar uma vila um pouco melhor, pra fazer um farm mais consciente aí. Galera, se liga nessa vila que eu encontrei com praticamente 250 mil de cada recurso. Vou aqui só soltar uma tropa perto do castelo do clã, pra ver se tem alguma coisa ali. Não tem nada, então eu vou começar entrando aqui por cima, porque pra eu entrar nessa vila e roubar tudo, eu preciso chegar ali no meio, que é onde a maioria do recurso tá. Vou jogar o meu rei bárbaro junto com alguns quebramuros também, pros quebramuros abrirem caminho em direção aí ao meio dessa vila. Eu só tinha quatro quebramuros, então só deu pra abrir uma camada de muro. E vou continuar soltando minhas tropas aqui, gradativamente, aos poucos. Vou jogar um feitiço de cura pra segurar a vida desses bárbaros, enquanto eles tentam quebrar aquele muro ali. Os bárbaros quase saíram daquele muro, mas parece que eles voltaram agora, porque o rei bárbaro destruiu o que tava atraindo eles ali. Vou jogar mais algumas arqueiras, pras arqueiras já irem pegando aquela mina de ouro. Aliás, aquele armazém de ouro que tinha ali, o depósito de ouro. Vou gastar mais um feitiço de fúria. Caralho, mano, tô bugando a mente aqui nesse ataque. Vou gastar mais um feitiço de cura pra segurar a vida dos meus bárbaros aí. É foda, filho. Pra jogar e pra gravar ao mesmo tempo tem que ser o bichão. Pra falar, jogar e gravar tem que ser insano, parceiro. Mas tô roubando aqui tudo nessa vila, já levei tudo. Vou deixar até umas tropas aqui embaixo pra destruir o centro da vila e eu levar até os 900 aí de ouro e de elixir que fica lá dentro do centro da vila. Não quero deixar nenhum real pra esse cara, pra esse Jackson aí. Vamos levar tudo da vila dele. E agora a gente tem bastante elixir e um pouco de ouro. Vamos colocar umas construções aí pra atualizar lá na nossa vila. Beleza, galera. Tamo aqui na nossa vila. Alguém atacou a gente. Vamos só tirar esses corpos aqui do chão. Vamos rearmar as armadilhas aqui antes. Pegar aqui o que tem nos coletores também. Pra já dar um pouco mais de recurso. E beleza. Vamos decidir agora o que a gente vai fazer com esse tanto de elixir que eu tenho e três construtores aí disponíveis. Uma coisa que eu já bato o olho e já percebo é que o meu novo quartel que eu ganhei tá nível 2 ainda. Então tá muito ruim. Já vou colocar ele pro nível 3. Daqui a duas horas eu já posso entrar aí e colocar pro nível 4. Infelizmente vocês não vão ver aí porque o vídeo não tem duas horas. Vocês já perceberam isso aí. E como eu falei nessa vila eu não vou comprar gema. Eu só vou pegar gema aí de missão e de obstáculo pra comprar os construtores. Não vou acelerar quartel. Não vou atualizar nenhuma construção com gema. Pra mostrar aí que você consegue ter uma vila da hora mesmo que demore muito tempo. Você consegue ter uma vilazinha legal aí no Clash of Clans sem precisar de comprar gema. Agora a gente tem mais dois construtores. Vamos escolher o que a gente vai colocar. Eu acho que uma coisa muito importante é meu acampamento que tá no nível 5 ainda. E dá pra colocar ele pro nível 6 pra caber mais tropas. Acaba que ajuda muito aí. Principalmente em guerras. Esses cinco espaços de tropa que ganha com o acampamento nível 6. Então vou colocar ele. Ainda sobrou 3 milhões de elixir. Que eu vou acabar colocando o meu depósito de elixir negro. É 1 milhão e 200. Vou colocar aí porque aí vai caber mais do que 10 mil. E eu posso atualizar o meu Rei Bárbaro que custa 12 mil e 500. Posso juntar aí elixir negro de novo pra atualizar o Rei Bárbaro. Porque o Rei Bárbaro faz muita diferença aí no CV7. É uma tropa muito forte. Que vem aí pra te dar muito poder de ataque e de defesa também no CV7. Beleza galera, fiquei sem construtores aí. Os próximos passos da minha vila eu acho que vai ser terminar esses muros nível 7. Que demora muito. Eu odeio o muro nível 7 porque tem que ser com ouro. Então tem que juntar aí 200 mil de ouro e colocar um muro. Assim que esse construtor aqui liberar daqui a duas horas. Eu vou usar ele pra fazer uns muros com esse 1 milhão e 500 mil que eu tenho de ouro. Já vai dar pra fazer aí uns 7 muros custando 200 mil cada um. Já vai dar uma ajuda boa aqui embaixo na defesa da minha vila. E depois eu vou botar pra construir de novo o quartel pro nível 4. É isso aí galera, a vila tá ficando legalzinha aí. Vocês podem ver que aos poucos vai evoluindo. Pra quem não lembra como que a vila era, eu vou colocar aqui uma imagem na tela. Quando a gente começou a série. Pra quem lembra aí do começo dessa série. Eu quero ver comentar aqui no vídeo. Que eu quero saber quem que é aí das antigas do canal. Vamos tentar dar uma acelerada nela aí pra deixar esse CV7 full logo. Vamos ver se eu vou pra umas guerras aí com ela. Atacar de gigante, curadora, arqueira, mago. Vai ser muito louco aí os próximos episódios da série Evoluindo Uma Vila. Pode ter certeza se você tá curtindo aí. Não esquece de dar aquele like. Porque o motivo de eu não trazer muito essa série. É porque ela não tem muito feedback aí do canal. O pessoal não curte tanto essa série. Igual curte outros tipos de vídeo que eu faço. Então se você quer defender aí a série Evoluindo Uma Vila. Comenta, dá apoio aí, dá o like, compartilha. Que vai ajudar eu trazer mais vídeos dessa série. E é isso aí. Tamo junto galera. É nóis. Canal PlayHard. Valeu. Fui.